Hoje eu vou zerar Resident Evil 4 utilizando somente a PRL 412 e ver se é possível matar todos os inimigos do jogo com ela. Antes de começar esse desafio, primeiro é necessário desbloquear essa arma e isso só é possível zerando o jogo na dificuldade mais difícil, o modo profissional. Dessa forma, um novo modo de jogo desbloqueado, o New Game Plus, onde nós podemos iniciar um novo save com todas as nossas armas e upgrades, além, é claro, de poder pegar a PRL 412 de graça, que é a protagonista desse desafio. Feito isso, eu equipei a removedora de plagas e dei início à gameplay. Pra começar do jeito certo, tiro nos corvos. Então matei o primeiro ganado, os três amiguinhos, mais dois corvos e se você ousar passar pelo doguinho sem salvar ele, então considere-se um pecador. Atirei no Lulinha, nesses dois cabeças de bagre, no espartinho e então cheguei na vila. E é aqui que o jogo começa a ficar satisfatório. Quantos tiros eu consegui dar antes de o sino tocar? Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis tiros. Na fazenda, eu ruinei a galera e dei só um tiro. Mandei os carinhas da pedra pro saco e no caminho até o armário, foram seis. Infelizmente, esse eu não pude fazer nada. No vale, foram vários lasers. Simplesmente 14. Juntei a insígnia, passei pelo portão, arrebentei esses três, esse careca, os malucos da dinamite, lula do garfo, outro careca, aquele velho, e fiz um ensopado de peixe. Ok, agora que você já viu todos os tipos de inimigos e bichos que aparecem durante o dia, bora ver todos os tiros de laser da PRL 412 até o primeiro chefe aparecer. Casa do Bitores. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vila. Um, dois, três, quatro, cinco. Passagem subterrânea. Um, dois. Cemitério. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ah! Cobrinhas errou ela. Sete. E ela droppou só o necessário pra cobrir o dano sofrido. Oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete tiros. É muita coisa, mano. Zona de batalha. Corvos. Muitos corvos. Palafitas. Pedrinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Cobrinha assassina. Nove. Outra vez. Só o necessário. Lago. Peixes. Peixão. Tá. Esse vocês sabem. Sem armas no barco, só arpões. Então, é. O desafio acaba aqui. Só que não. Esse é um inimigo especial e não tem outro jeito de matar ele legitimamente. Então, bora seguir o roteiro e continuar nosso desafio. Maldito peixinho. Beleza. A noite chegou e significa novos inimigos. E será que todos eles morrem pro laser da PRL? Plagas, lobinhos, ganados normais. É. Agora que eu lembrei, durante todo o desafio, a plaga só nasceu nessa cutscene e na cabana. Isso porque a arma que eu estou usando não tem esse nome à toa. PRL significa Plaga Removal Laser, que em português seria algo como laser de remoção de plaga. Ou seja, essa arma remove a plaga dentro dos inimigos. E uma vez que você remove ela de um hospedeiro completamente dominado pela plaga, então você mata ele junto. Pra que uma plaga surja no jogo, é questão de sorte. Você vai dar tiros suficientes pra matar o ganado e então a plaga tomará o controle dando a ele uma segunda vida. Só que, com a PRL em mãos, eu já mato direto a plaga. Então, isso nunca vai acontecer. Claro, só quando surgir nessas cutscenes e por causa do Luiz na cabana. Tirando isso, só nos resta continuar. Lago, peixes e lobinhos, represa. Essa plaga e alguns ganados, caverna, morceguinhos, palafitas, ganados. Vários deles. E na volta, é o gigante, que eu chamo de subchefe. Esse aqui precisou só de dois tiros pra capotar. E eu nem precisei do doguinho. Mais lobinhos, Ashley, que vai ficar fazendo um barulho abençoado de armadura até o fim do jogo. Cemitério, igreja, vila, fazenda e a cabana. Nessa parte, essa arma fez um estrago, porque era inimigo, bicho. E bota inimigo nisso. Mas, como eles ainda pensam, quando viram um trilhão de lasers cortando os amiguinhos no meio, eles resolveram dar no pé. Depois disso, duas rotas se abrem. A da esquerda e a da direita. E o melhor delas está nesses dois tiros. Rota das velhinhas da Serra Elétrica. Rota do Golias. Sem segredo. Fui direto pro teleférico, onde ver os ganados caindo ao mesmo tempo foi muito bom. E seguindo o caminho até o esconderijo de emboscada, chegamos então no chefe da vila, Bitores Mendes. Que possui duas formas. A centopeia e o macaco. Esse dá pra matar na PRL 412. Mas de um jeito bem decepcionante. Eu nem precisei atirar lasers. Só o modo flash da PRL já derrubou as duas formas dele com uma rajada. Por quê? É simples. Plagas são sensíveis à luz. É por isso que elas não aparecem de dia. E quando você tá com uma granada flash, elas morrem na hora. E como essas transformações expõem a plaga do Bitores, ele morre só com flecha da PRL. Então eu catei o olho falso e avancei até o castelo, onde novos inimigos surgem. Então, lá vem o resumão pra vocês. De início, cabrinha pra testar o coração, e na entrada do castelo você conhece os cultistas. Alguns vestem preto, os mais fortes vermelho, outros tem cabeça de lata, alguns tem cabeça de bode. Sempre carregando uma foice, um mangual, um escudo, uma besta. Ou até mesmo estão no controle de uma catapulta que lança bolas de fogo. Além disso, temos inimigos especiais, como o garrador, as armaduras. Além, é claro, dos bichos mais assustadores desse jogo. Os novistadores, que podem ficar invisíveis. Mas, todos eles tem algo em comum. Sabe o que é? A plaga. O que significa mais cenas extremamente satisfatórias. Entrada do castelo. Garrador. Tristemente, ele morre só com flecha da PRL 412, por causa da sua plaga exposta nas costas. Passarela das manivelas. Calabunso. Altar do sacrifício. Sala dos arqueiros. Corvinhos. Labirinto. Jaula do garrador. Salão das armas. E se você estiver curioso sobre a parte em que jogamos com a Ashley, não. Eu não matei os inimigos. Porque o desafio é só PRL 412. E não só Lampião. Nesse caso, eu só me livrei desses caraquinhas, trancando eles numa sala. Continuando. Lago de fogo. Salão das armaduras. Essas viraram poma. Janelas do castelo. Ninho de novistadores. Torre do relógio. Dois garradores. E Verdugo. Que é um dos subchefes desse jogo. E também o inimigo mais forte de todo Resident Evil 4, na minha opinião. Esse bicho lindo aqui, morre só com o flash da PRL. Que palha, mano. Depois disso, entramos na reta final do castelo, onde os ganados da vila começam a aparecer novamente. Isso porque alguns deles foram voluntários pra trabalhar nas minas de plaga. O que rendeu várias partes satisfatórias. Os Zéu Gigantes também voltaram, só que juntos. E também o Doutor Salvador. Eles duraram até eu acabar com tudo no trenzinho da alegria. E então, chegamos no salão da estátua, onde tem esse salazar de pedra gigantesco. Existem vários cultistas nessa parte, carregando todos os tipos de arma, sem falar, é claro, dos líderes vermelhinhos. Porém, todos eles falecem facilmente com apenas um laser da nossa querida removedora de plagas 412. Então, foi só continuar. Ah, eu tive que correr dessa estátua nessa parte também. Agora sim, última torre do castelo. Essa parte me rendeu várias cenas legais. Mas a melhor é a do elevador. Subindo até o topo, finalmente enfrentamos o tão temido chefe do castelo. Ramon Salazar. Transformado em um Megazord monstruoso de uma fusão com um de seus guardas que não durou nada. Dois tiros e o bicho foi pro saco. Mano, essa arma é muito forte. Finalizada a parte do castelo, numa voltinha de barco com a cremosa, chegamos na última parte do jogo. A ilha. Essa parte é odiada por muitos jogadores porque zoa completamente a atmosfera do jogo. Os inimigos são ex-militares transformados, tem muita ação. E um dos inimigos especiais desse lugar possui simplesmente uma minigun. Armas de fogo, nas mãos do que deveria ser um zumbi, fica meio zoado. No entanto, é claro que existem alguns inimigos que se salvam e deixam uma atmosfera do jogo ainda mais parecida com o que deveria ser Resident Evil. Os Regenerators. Essas coisinhas lindas aqui fizeram qualquer criança que jogava no PS2 ter pesadelos durante a noite e ter que pedir pra ir dormir com os pais. Mas meus amigos, a arma que eu estou portando nesse vídeo não liga nem um pouco se o inimigo é grande, pequeno, gordo, magro, tem uma arma ou regenera. Se o maluco tiver uma plaga dentro dele, então é caixão. Eu arrastei todos os inimigos dessa parte com a PRL. Independente se a parte do jogo é boa ou ruim, com o laser dessa bênção aqui, tudo fica lindo. E principalmente, satisfatório. É, tirando a parte da guerra aqui. Mesmo como essa arma ainda continua um saco de tanto inimigo de todos os lados atirando em você. Enfim, vamos para as partes mais satisfatórias da ilha. Caminho do Mercador, Portão dos Atiradores, Regenerators, Lixão, Iron Maidens, Escada, Wrecking Ball, Patrola. Essa parte tem vários momentos bons, cara. Então, Ashley é sequestrada mais uma vez, só que ela vai por conta própria? Não importa. O que realmente importa, além desse duelo épico de facas, é o nosso próximo inimigo, que é um dos chefes do jogo também. O U3. A parte dos containers é normal, fiz rapidão. Mas, a luta contra ele é incrivelmente broxante. Ele também morre só com o flash da PRL 412. Já era de se esperar, uma vez que o cara é basicamente uma plaga monstruosa, mega evoluída, com o que sobrou de uma pessoa. E na continuação do desafio, eu passei por alguns ganados militares, até chegar enfim no penúltimo chefe de Resident Evil 4, Jack Krauser. Que em todas as mini lutas com ele, inclusive no 1x1 final, foi só... Numa hora dessas, o jogo já tá bem previsível. Mas isso é um problema? Claro que não. Dissipei literalmente qualquer inimigo no meu caminho até o Saddler, como se não fossem nada. Independente se fossem arqueiros, gordos da minigun, de bazuca, ou até mesmo regenerator surpresa. Todo mundo foi pro saco. E enfim, chegamos aqui, na batalha final. 1x1 contra Lord Saddler. Aranha gigante, uma batalha épica, cuja força necessária pra derrotar esse poderoso chefe final de Resident Evil 4, e encerrar de uma vez por todas o quarto jogo dessa franquia, foi um flash da PRN. Fuga de jet ski, e fim do jogo. É meus amigos, esse foi Resident Evil 4, só na PRL 412. Não esquece de se inscrever nesse canal.